Nothing more for you Minha querida Cuiabá, aqui é o deputado federal Fábio Garcia Estou nesse momento passando a mensagem a todos os cuiabanos Para parabenizar a nossa cidade, a todos os cuiabanos, por mais um aniversário Dizendo que todos nós desejamos para Cuiabá Que essa cidade seja bem cuidada E que ela possa tratar bem, como sempre trata, a todos os cuiabanos E a todos os matogrossenses brasileiros que aqui vêm Que a gente continue sendo essa cidade acolhedora, calorosa E essa cidade de todos Portanto, desejo tudo de melhor para a nossa querida Cuiabá Muito obrigado e te amo, Cuiabá Tem São Gonçalo, Cururu e Siriri Cuiabá, Cuiabá No coxipa do ouro, da manga e do piqui A ligeira e do jardim Tem São Gonçalo, Cururu e Siriri Nothing more for you Não, 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 não Obrigado.